O Juventus fará sua segunda partida nesta Copa Paulista 2023 na terça-feira, 11 de julho, às 15h. Enfrentará o 15 de Piracicaba no estádio Conde Rodolfo Crespi. Na partida de estreia, o Juventus foi derrotado pelo Red Bull Bragantino, por 5 a 2, no estádio Nabi Abixedi, em Bragança Paulista. Os gols juventinos foram marcados por Bigode e Juan, ambos de pênalti. Após a estreia, o Juventus apresentou o lateral esquerdo Matheus e o zagueiro Guilherme Silva como reforços ao elenco. Na partida de estreia, o 15 venceu a Ponte Preta por 1 a 0 em Piracicaba. O Juventus e o 15 de Piracicaba se enfrentaram 92 vezes, com 42 vitórias grenadas, 21 empates e 29 derrotas, 130 gols marcados e 117 gols sofridos. A primeira partida foi pelo Paulista A1, em 24 de julho de 1949, colhada juventina por 4 a 2 na Javari. A última partida foi pelo Paulista A2, em 28 de janeiro de 2023, empate sem gols, no Barão de Serra Negra em Piracicaba. Em Copas Paulistas, Juventus e 15 se enfrentaram 5 vezes, com 3 vitórias grenadas e 2 derrotas, 11 gols marcados e 7 gols sofridos. A primeira partida foi em 19 de julho de 2003, vitória juventina por 3 a 1 na Javari. A última partida foi uma derrota por 2 a 0 na Javari, no dia 14 de agosto de 2016. Curtam este vídeo, compartilhem e nos sigam nas redes sociais. Até a próxima!